Olá! Sou Mário Valença, luthier, e apresento meu e-book Aprenda a Consertar Seu Instrumento, ideal para iniciantes que querem aprender técnicas básicas de manutenção e reparo de violões clássicos violas caipiras e cavaquinhos. Este e-book é dividido em dois módulos com instruções claras e passo a passo. No primeiro módulo, você aprenderá a recolar o cavalete de um violão, peça crucial para a transmissão do som e estabilidade das cordas. O módulo ensina desde a preparação das superfícies até a colagem e alinhamento corretos, utilizando técnicas apropriadas para garantir a melhor performance e durabilidade do instrumento. O segundo módulo ensina a substituir as tarraxas de violão clássico viola caipira e cavaquinho abordando as diferenças entre os instrumentos e como instalar as novas corretamente. Este e-book é um guia prático para realizar reparos básicos economizando tempo e dinheiro enquanto você desenvolve suas habilidades na luteria. Vou deixar o link do e-book em PDF na descrição do vídeo ou logo abaixo.